Pensei que ela falou assim, uma vez na festa, tava Anitta, Neymar, aí eu falei, caralho, onde eu tô? Entendeu? Eu nunca tive isso. Neymar, fiquei sabendo informações aí também, eu vi. Que ele vai vir aqui? Não, no celular de uma pessoa que fala com ele pelo WhatsApp. Ah, você vai cagoetar? Eita, molesta. Não, 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 não tô falando que cagoetar a situação, mas o que você viu? Ah, eu vi ele falando que ia assistir nós e não sei o que. Ai, que tudo. E ele falou, não, tô ligado, assisto eles direto. Ele falou, eu assisto eles, eu gosto. Muito foda. O Neymar, eu conto uma coisa, no aniversário do Victor, o meu direct era aberto com ele, por quê? Porque quando eu morava em Natal, que eu era menor, a gente foi pra Copa do Mundo que teve em Natal do Brasil, com não sei quem. Aí eu comprei ingresso falso. Aí eu já tinha meu seguidão, só que eu já achava que ele, nunca imaginei que ele ia ver. Aí eu, Neymar, pelo amor de Deus, eu tô aqui com meu pai, com meu irmão, não sei o que. Ela podia falar com qualquer pessoa. Falei com ele. Falei com o Neymar. Neymar vai resolver o meu problema? Vai resolver. Aí eu vi, pelo amor de Deus, eu tô aqui com meus pais, não sei o que. A gente comprou um ingresso falso, mandei mal testão. E chorando, eu chorei tanto. Eu chorava rudhando o estádio de arena, né? Eu chorava, chorava, porque meus pais, meu pai e meu irmão eram muito fã dele. Então, tipo, eu ficava, meu Deus do céu, eu quis dar esse presente, sabe? Mas, pô, quem é que compra ingresso em nome na lista? Aí era a menina da minha escola também. Quando eu ia voltar à escola, eu ia quebrar ela no pau. Eu falei, misericórdia. Pelo amor de Deus. Aí depois de, acho que 2018, por aí, ele foi lá e respondeu. Aí ele curtiu a mensagem. Só que em vez de eu cancelar, eu apaguei o direct, entendeu? Tipo, apaguei o direct. Aí eu fiz, o que é que tu curtiu? Aí ele mandou o print do coisa. Aí eu fiquei chocada, porque, tipo assim, fazia muito tempo, muitos anos, mas eu lembrava. Você nem lembrava. Não, eu só lembrava da situação, só que eu não lembrava do texto. O que eu tenho mandado? Gente, era tanto cara de choro. Era cara de choro do começo ao fim, meus pais estão aqui, brigando comigo, que não sei o quê. Aí tá, e como tem esse direct aberto, é quando foi o aniversário do Victor. Calma aí, mas ele te deu o ingresso? Não, ele foi em 2018. E você bateu na menina? Não, porque a rapariga não foi... Pode falar, pavrão? Pode. Com certeza, caralho. Porque a quem ganhou, ela não foi pra escola. Com certeza, caralho. Ela não foi pra escola, mas depois... Ah... Mas aí os pais dela foram lá, depois eu conversei, peguei o número, não sei de quem, xinguei, igual uma desgraça. A rapariga pode xingar a quenga véia. A quenga véia. Aí quando chegou lá, eu fui e eu falei com os pais dela. Os pais dela foram lá e deram o dobro. Enfim, aí eu fui, como não tinha esse direct aberto, que eu tinha falado desse negócio do babado. Sim. Aí ele foi, eu fui no aniversário do Victor. Ah, Neymar, tudo bem, amigo. Não sei como você mandar um vídeo pro meu namorado, ele é super fã seu, que sei o quê, que bababá. E... É aniversário dele, ele ficaria muito feliz. Aí ele foi e mandou assim, oi, mando já. Mano, eu fiz, meu Deus do céu, manda logo, Neymar, manda logo, Neymar, manda logo. O aniversário dele vai acabar, que não sei o quê. Aí eu fiquei perturbando aí, dizendo assim, e aí, não esqueça de mim, não, não sei o quê. Aí ele foi e mandou o vídeo. O Victor ficou todo bobo. Ficou muito feliz, juro. Eu acho que foi uma das melhores coisas que ele recebeu. Pô, um salve do menino Ney, né, cara? Salve do menino Ney. Muito bom, muito da hora. O meu primo tá assistindo, todo mundo tá mandando a minha fã. Ah, que fofo, olha isso, gente. Quem é? É meu primo, Luquinhas. Ah, um abraço, Luquinhas. Um abraço, Luquinhas. Ele tá junto. Mano? Ele na frente da TV assim. Minha família, todo mundo tá assistindo, é um vocês demais. Beijo. Meus primos, todo mundo, meus irmãos. Qual o nome dos seus pais? É, Kekel e Maria José. Ah, Kekel, Maria José. Um beijo. Um beijo pra você. Kekel é porque o nome dele é Queginaldo. Só nome bonito, né, que eu tô falando esse ponto. Queijo misturado com Naldo. Com Naldo. Queijo Naldo. Queijo Naldo. É que é aquela fama. Não, calma aí. Queijo Naldo. Por quê, mano? Não sei. É porque eu acho que meu tio era Reginaldo e minha avó botou o dedo de Queijo Naldo. Porque pra não ficar igual, né? Só tem um, acho que poucos nomes na lista. Mano, Queginaldo. Na lista pela avó botar. Uma mãe dessa e coloca o nome desse, tá muito puta. Acabou de dar uma topada assim. Qual que é o nome? Keginaldo. Mas se fuder que eu não vou me fuder sozinha. É difícil, meu pai. Tadinho. Ele tá assistindo, viu? Você fica rindo. Desculpa, seu Queginaldo. Desculpa. Um abraço do seu Queginaldo. É o Quequel. Vamos ter que fazer o avó. Esse é o Queginaldo. Mano, muito bom. Seu pai deve ser maravilhoso. Nossa, o meu pai, ele é meu maior fã. Ele, tipo assim... Ah, que da hora. Eu postei ontem, eu acho que foi ontem nos stories. Ele num show meu. Tipo assim, ele fica todo pequenininho. Fica cantando e dançando. Tipo, sabe? Que da hora, mano. Vou dizer o seu pastor. Que ele é da igreja também, né? Agora, né? Só orgulho. Seu pai é pastor? Não, vou dizer o pastor dele que tá lá dançando. Mas não, não importa, não.